Uma operação conjunta da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal interceptou e apreendeu neste domingo uma embarcação com grande quantidade de drogas. O barco estava a cerca de 400 quilômetros da costa e as sete pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante pelos agentes da Polícia Federal. Tanto os presos quanto o rebocador e sua carga foram entregues à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que está conduzindo as investigações.